Salve, salve! Vamos começar nesta aula sobre um tema extremamente importante para o seu concurso. Vamos falar sobre a assistência social. Vamos conhecer o que é que a Constituição Federal prevê sobre a assistência social. Isto mesmo, vamos conhecer nesta aula o que consta na Constituição Federal sobre a assistência social. Em uma outra aula nós falaremos sobre a assistência social à luz da lei orgânica do Distrito Federal. Mas nesta aula o nosso foco é em relação à Constituição Federal. Solta a vinheta! Na verdade, o primeiro passo quando nós tratamos sobre a assistência social é dizer para você que nós encontramos na Constituição Federal um dispositivo que é a seguridade social. Seguridade social representa um gênero e dentro deste gênero nós temos três espécies. Este é o nosso ponto de partida. Todo mundo que vai fazer um concurso deste porte tem que saber de cor e salteado de que segurança social é gênero e nós temos três espécies dentro deste gênero. E quais são essas espécies? Nós temos previdência social, temos saúde e temos assistência social. Não dá então para que as pessoas se confundam. Coloque assistência social como gênero, saúde, previdência e seguridade social como espécie. De forma alguma. Você já tem que ter de modo claro de que existe um gênero na Constituição Federal, seguridade social, e dentro deste gênero de seguridade social existem espécies. E uma das espécies é a assistência social. Isto mesmo, assistência social, que é objeto da nossa aula de hoje. Na verdade, a Constituição Federal, quando fala de assistência social, vai estar tratando de serviços, de ações que independem de você ter contribuído ou não para a seguridade social. Vejam como é diferente. A previdência social, para você ter os benefícios da previdência, você precisa contribuir. Porque a previdência social, gente, ela é marcada por um sistema contributivo. Já em relação à saúde e à assistência social, você vai ter direito a benefícios e serviços, independentemente de você ter contribuído. E por que digo isso? Porque a saúde ocorre por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. E nós temos também a assistência social, que é um segmento de serviços e benefícios que vão ser concedidos, independentemente de você ter contribuído. Então, enquanto a previdência exige contribuição, o direito à saúde e assistência social independe de você ter contribuído. Então, é um sistema universalizado. E é isso que você vai aprender conosco nesta aula. Vejam o artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Vocês vão perceber, inclusive, que o que mais cai nas provas de concursos públicos em relação a este tema é exatamente esta referência de que a assistência social independe de contribuição. Nós encontramos no artigo 203 da Constituição Federal a lista dos objetivos, isto mesmo, a lista dos objetivos da assistência social. Quais são os objetivos da assistência social? 1. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. Amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. Promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e à promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa que seja portora de deficiência ou ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Preste atenção. Dentro desses objetivos, me chama a atenção. O primeiro é a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então nós vamos ter várias medidas do Estado para proteger a família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo a crianças e adolescentes carentes. A habilitação e a reabilitação de pessoas que sejam portadoras de deficiência. E promover a integração dessas pessoas à vida comunitária. E nós temos, por fim, como objetivo, a garantia de um salário mínimo. É exatamente esse inciso 5 que eu quero falar para você. Existe um benefício da assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada. Este benefício está regulamentado numa lei, conforme o próprio inciso 5 fala, conforme dispuser a lei. Então existe uma lei que regulamentou este benefício assistencial. Essa lei é a lei orgânica da assistência social, a LOAS. Tanto que algumas pessoas falam que falam assim, ah, o benefício LOAS. O nome do benefício não é LOAS, é o benefício de prestação continuada, que está regulamentado na LOAS, na lei orgânica da assistência social. E será tratado por nós durante o nosso curso na parte de conhecimentos específicos. Aliás, vocês viram que a parte de conhecimentos específicos está enorme, não é, gente? Nós temos aí mais de 20 aulas só de conhecimentos específicos. Estatuto da Criança e Adolescente, então o conteúdo está enorme. Tanto que aquela pessoa que vai deixar para estudar, próxima à prova, desista, porque ela não vai ter a mínima colisão de dominar o conteúdo. Tem muita informação neste concurso. Então é um concurso que o desafio vai ser realmente marcado pela disciplina em face da quantidade de assunto que o programa está contemplando. Mas este não vai ser o seu caso, que já está aqui estudando conosco que já está fazendo o nosso curso e que está tendo hoje mais uma aula, porque todos os dias nós estamos liberando mais aulas para que você possa chegar com afinco e com segurança no momento da sua prova, no dia da sua prova, e possa lograr a sua aprovação, porque este é o nosso objetivo. Combinado? Então vamos juntos. Você, aluno da minha sala de aula virtual, quero dizer para vocês, então, que existe esse benefício para essa ação continuada, que é com base em um salário mínimo. E para você ter direito a esse benefício, existem alguns critérios, mas que nós só vamos falar quando tratarmos da parte da lei orgânica da assistência social. Então não será tratado agora, não trataremos agora dos critérios. Precisamos apenas conhecer, nesta aula, as exposições constitucionais. Então esse expositivo vai ser regulamentado. E vai ser regulamentado por uma lei ordinária ou uma lei complementar? Uma lei ordinária. Porque se falou só conforme dispuser a lei, então é lei ordinária. Se fosse lei complementar, que é a lei mais difícil de ser aprovada, teria que dizer expressamente, na forma da lei complementar, se falou só lei, é a lei ordinária, que é a lei regra, é a lei mais fácil de ser aprovada. Então fiquem atentos, porque eles podem tentar colocar que esse benefício para essa ação continuada será regulamentado na forma da lei complementar, o que vai tornar a assertiva falsa. Vamos então agora seguir exatamente para o artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social. Claro, porque você já sabe que Seguridade Social é um gênero. Então, dentro da Seguridade Social, nós encontramos as espécies. Você já sabe que Seguridade Social é um gênero. Dentro da Seguridade Social, nós encontramos as espécies. Então, é claro que a assistência social, por ser uma espécie, vai ser bancada com recursos do orçamento da Seguridade Social. Mas não apenas com recursos de orçamento da Seguridade Social. Nós vamos ter, além de outras fontes. Então, os recursos para assistência social não se esgotam nos recursos da Seguridade Social. teremos outras fontes, além dos recursos do orçamento da Seguridade Social. Teremos outras fontes para fins da assistência social. E aqui, nós vamos encontrar, nesse artigo 204, quais são as diretrizes. Vejam que vocês viram antes, nós vimos aqui antes, os objetivos no 203. No 204, vocês vão encontrar as diretrizes, as regras que vão direcionar a assistência social. Temos que ter cuidado, porque a provinha abençoada pode colocar para você, como diretriz, algo que é objetivo. Ou como objetivo, algo que é diretriz. Gente, até porque quem faz a prova, e isso eu concluí nesses meus 22 anos de magistério nos cursos para concursos públicos, quem faz a prova, não faz a prova para você acertar, faz para você errar. Então, as pegadinhas são muito comuns em provas de concursos públicos. Então, eles podem colocar como diretriz e colocar nas alternativas objetivos, ou colocar como objetivos algo que são diretrizes. Então, nas diretrizes, nós encontramos que existe uma descentralização político-administrativa. Como assim? A União vai estabelecer as normas gerais, então a União vai coordenar e vai estabelecer as normas gerais, as normas gerais das políticas públicas, das políticas de assistência social. E aí, a União estabelece as diretrizes gerais, as normas gerais, e aí, a coordenação e execução dos programas são feitos pelo Estado e pelos municípios. Por quê? Pelos Estados, pelos municípios e pelas entidades beneficentes e de assistência social. Por quê? Porque o Estado, os municípios, estão mais próximos dos cidadãos. Quero aproveitar e dizer que se você não é aluno da minha sala de aula virtual, você ainda pode se matricular. Isto mesmo. Você pode mandar o WhatsApp agora mesmo para o 11 986509604. Vou repetir. 11 986509604. Antes de você mandar o WhatsApp para fazer a sua matrícula, é interessante que você vá no nosso site e leia sobre o nosso projeto, para que você solicite a matrícula já conhecendo as informações do projeto. E como é que você vai obter essas informações do projeto? Só é você entrar no nosso portal www.minhasaladeaulavirtual.com.br Ser agente social agora só depende de você. Então, esta é a lógica. A execução das políticas públicas fica a cargo dos estados e municípios porque eles estão mais próximos, essas entidades estão mais próximas do cidadão. Além disso, temos um viés aqui extremamente importante, que é a participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, nós vamos ter a população participando por meio de organizações representativas, tanto na formulação das políticas quanto no controle das ações em todos os níveis. Então, nós vamos ter a população participando da formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, aqui há um viés de democratização da elaboração das políticas públicas e também no controle social, porque o controle das ações em todos os níveis, feito pela população, indiscutivelmente, é um controle social, o que é feito pelo movimento social organizado por meio das organizações representativas. Então, existem os conselhos gestores. No parágrafo único, nós encontramos que é facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular uma parte da sua receita tributária líquida. Os estados e o Distrito Federal podem pegar uma parte da receita tributária líquida e vincular esta parte da receita tributária líquida para programa de apoio e inclusão à promoção social. Agora, preste atenção. Algumas pegadinhas. Primeiro, de que não é obrigatório, é uma faculdade, é possível. Então, eu posso ter essa estipulação. Então, fica a cargo dos estados e do Distrito Federal. Segundo, os municípios não têm essa possibilidade de vincular uma parte das suas receitas tributárias, da sua receita tributária líquida, para fins de um programa de inclusão social. Então, essa possibilidade de vinculação da receita tributária líquida é só para os estados e para o Distrito Federal. E essa vinculação, gente, ela pode existir e ela vai ser feita por um valor de, no máximo, o estado ou o Distrito Federal podem vincular, no máximo, até 0,5% de sua receita tributária líquida. Então, 0,5%. Fiquem atentos quanto a isso. O que é mais que eles podem cobrar? Essa possibilidade de vinculação da receita tributária líquida do Estado e Distrito Federal para programa de apoio, inclusão e promoção social. Esta possibilidade não existia quando a Constituição foi promulgada. Essa possibilidade foi criada, foi incluída pela Emina Constitucional 42, 2003. Então, fiquem atentos quanto a isso, que também pode ser a questão de prova. Agora, tem o seguinte. Essa receita que vai ser vinculada para os estados e Distrito Federal vincularem para esse programa de apoio e inclusão e promoção social, esta receita, não poderá ser utilizada, este recurso não vai poder ser aplicado para despesas com pessoal e encargos sociais. Então, não vai poder ser utilizada para pagar servidores públicos, para pagar juros de dívida, que é o serviço da dívida, ou para bancar qualquer outra despesa corrente que não esteja vinculada diretamente aos investimentos ou ações ligadas à assistência social. Então, não vai poder ser para bancar outras despesas correntes como pagar energia do prédio. Então, só vai poder utilizar energia, pagamento de energia é uma despesa corrente, é uma despesa de manutenção. Então, não pode, não pode utilizar para bancar despesas correntes que não estejam ligadas diretamente à ação social, à ação de inclusão. Então, muito cuidado, porque com certeza na sua prova vocês terão uma questão sobre a assistência social à luz da Constituição Federal. E eu espero que vocês não tenham problema nessa questão. Tá bom? Gente, no próximo bloco, você vai assistir na nossa próxima aula, no próximo bloco desta mesma aula, você vai assistir no próximo bloco, nós vamos resolver com você dez questões. Você é aluno da minha sala de aula virtual, aluno devidamente inscrito no nosso curso, onde nós estamos respondendo para a CEDESTE Meet, para esse concurso da CEDESTE do Distrito Federal. Vocês sabem que nós vamos responder 500 questões. Então, nós vamos responder agora, nesta aula, dez questões no próximo bloco. E durante o nosso curso, nós estamos respondendo, vamos responder um total de 500 questões, para que você possa fazer a diferença. É muito conhecimento, é muita informação, mas você vai chegar lá, porque nós estamos juntos. E juntos, nós somos mais fortes. No próximo bloco, vou ser aluno da minha sala de aula virtual, acompanha comigo a resolução das questões sobre a assistência social à luz da Constituição Federal. Até mais!